Vou explicar pra vocês o que eu tô sentindo Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão pras pessoas que eu amo que não estão entendendo nada Perdão pelas expectativas que eu gerei em vocês e por talvez ter frustrado vocês Perdão se eu fiz alguém derramar alguma lágrima se eu gerei qualquer sentimento negativo não só pras pessoas que me amam, mas pras pessoas que me assistiram que estão me assistindo agora eu ainda tô buscando me encontrar e eu também tenho um sentimento de gratidão pela oportunidade de tá revendo tudo sobre mim Perdão 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 Perdão